Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 17 de maio. Ocupando uma área de mais de 12 mil metros quadrados entre as ruas Sampaio Ferraz e Simões Dias, no bairro Vila Maria Helena, será inaugurada nesta quinta-feira pela Prefeitura de Duque de Caxias a praça que homenageia o jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O evento, marcado para 18 horas, contará com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Wilson Reis, diversas autoridades e amantes do esporte mais popular do mundo. Na área, a Secretaria Municipal de Obras instalou o campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de praia, academia de ginástica e playground, além de mesas de futmesa, bancos, áreas arborizadas, iluminação de LED e estacionamento. A nova praça faz parte do Programa Municipal de Melhoria dos Bairros, que começou em 2017 e já beneficiou milhares de moradores dos quatro distritos. Durante a inauguração, os moradores também vão assistir ao show do grupo de samba, pagode e MPB Caju Pra Baixo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, requisitou à consultoria jurídica da casa que avalie como deve proceder após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. O entendimento do TSE é de que o ex-procurador fraudou a lei da ficha limpa ao pedir a exoneração do Ministério Público Federal para fugir de condenações disciplinárias, o que ele nega. A Câmara dos Deputados ainda não foi notificada pelo TSE da decisão, mas quando o procedimento for formalizado, Dallagnol vai estar impedido de exercer o mandato de deputado, mesmo que apresente recursos. Ele ainda vai poder recorrer ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta quarta-feira para uma viagem ao Japão, onde participa do segmento de engajamento da Cúpula do G7, reunião de líderes das sete maiores economias do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O evento acontece nos dias 20 e 21 em Hiroshima. Na manhã desta quarta-feira, Lula transmitiu o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que o acompanhou até a base aérea de Brasília. Essa é a sétima vez que Lula participa da Cúpula do G7. As seis primeiras ocorreram nos dois primeiros mandatos, entre os anos de 2003 e 2009. E desde então, o Brasil não comparecia ao encontro do grupo. E para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com e acompanhe de segunda a sexta-feira o nosso Resumo do Dia. Até a próxima edição! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma